É um prazer. É um prazer muito grande aproveitarmos as oportunidades que a vida nos dá para investigarmos as grandes leis, para investigarmos os grandes temas da humanidade que possam nos ajudar a viver melhor, a estarmos em um estado de mais paz, harmonia, plenitude, um estado de ou sabedoria ou de equilíbrio que possa nos trazer uma vida menos conflituada e uma vida que cause menos dor e menos problemas aos outros e a si mesmo. A teosofia, ela como sabedoria divina, nos traz muita informação e nos traz informações valiosas de transformação possível, de possibilidade de mudança de perspectiva. Essa sabedoria, ela remete a algo que é imemorial e algo que transcende as questões temporais, as questões de circunstâncias de cultura, de circunstâncias de momento das pessoas, dos condicionamentos culturais e ela remete a algo universal e que transcende as circunstâncias locais e temporais. No espaço e no tempo temos determinadas tradições que nos auxiliam muito, mas a base delas é composta de algo que transcende a sua condição temporal ou condição espacial, seus condicionamentos culturais e assim por diante. Essa perspectiva é que a teosofia pode nos trazer e ajudar muito na solução dos problemas humanos, dos problemas em que ao focarmos apenas uma tradição e no seu aspecto temporal, no seu aspecto de condicionamentos locais, nós às vezes podemos perder o foco do que é principal e do que é transformador. E a beleza desse tema, que nos remete a algo transcendente, é que nós podemos ultrapassar as questões condicionantes, as questões locais e de um tempo e de um lugar específico. Nós, muitas vezes, ao falarmos de teoria e prática, ou do abstrato e do concreto, nós tendemos a menosprezar ou diminuir o aspecto da teoria, o aspecto do abstrato, em função de uma necessidade de uma transformação prática. Queremos, e é muito bom, que uma sabedoria seja viva e prática, que ela realmente atue, transforme. Só que se essa ação, essa transformação ou essa nova atividade não tiver um norte, ela é apenas uma coisa de movimento. Um amigo meu dizia que quando você tem a prática sem a respectiva teoria, nós ficamos como um barco andando em círculos. Nós ficamos como aquele esquilinho que na gaiola corre e roda um aparelhozinho ou uma gaiolinha que não sai do lugar, mas ele fica se exercitando, correndo e não sai do lugar. Ele dá vazão apenas a uma energia e não faz nada. E nós, se formos as chamadas pessoas práticas, as pessoas de decisão e que fazem e tudo, mas não tivermos um norte, uma teoria, um sentido para essa prática, nós vamos fazer que nem o barco que anda em círculos ou um movimento qualquer que não tenha um propósito específico e seja prático no sentido de útil, no sentido de transformador. Por outro lado, se temos apenas uma teoria que ela não é acompanhada da prática, aí nos perdemos na questão mental de um academicismo vazio. Se eu tenho muita teoria, sei muitos livros, sei muitas citações, podemos até falar sânscrito devido à literatura teosófica, aqui tem muitos termos sânscritos e tudo, podemos impressionar bastante pela nossa capacidade de conceituar, de denominar, de aludir a livros e obras do passado, mas se isso não reverter num procedimento amoroso, num procedimento de relacionar-se com amizade, com respeito, com harmonia e consideração, nós estaremos apenas alimentando uma vaidade mental. Estaremos apenas alimentando uma separatividade no sentido de eu sei mais, eu sei muito, quero ser avaliado, quero ser admirado, quero ser contemplado como uma pessoa muito erudita, muito sábia. E nenhuma das duas, dos dois extremos seriam adequados, pois eles não seriam transformadores. Então uma prática que não seja guiada por uma boa teoria, uma boa abstração, um bom conceito filosófico, ela é uma ação sem rumo, sem sentido. E um conhecimento muito erudito, muito vasto, que não é transformado em ação, é apenas um academicismo vazio. Na questão atividade, nós poderíamos investigar a motivação de qualquer ação que seja. A motivação, ela dá o tom, o toque da ação. Se eu faço qualquer coisa, mas com uma motivação manchada, entre aspas, por um interesse egoísta, ela pode ser a ação mais linda que se vê externamente, mas ela é maculada com um componente egoístico, ou com um componente parcial do seu interesse. E esse motivo é que dá a qualidade da ação. E se eu fizer em amor, em respeito e em valor, a ação per se, sem interesse pessoal, eu qualifico essa ação com um motivo amoroso, compassivo, e ele toca uma dimensão bem diferente. E a mesma ação, dependendo da sua motivação, ela pode ser muito pequena e restrita, como pode ser muito ampla, profunda e transformadora realmente. Então, nós estamos na questão de aonde a teoria vai nos levar. O que é que o sentido abstrato ou filosófico de alguma questão pode nos ajudar, como ele pode nos ajudar e se ele vale a pena ser perseguido. Muitas pessoas criticam a sociedade chamada teosófica, dizendo que ela é muito teórica, com muitas informações, são palestras, são estudos que alimentam apenas a mente, algumas visões desse tipo. E eu costumo, pessoalmente, achar até graça dessa crítica, pelo fato de que você só pode agir com sabedoria e agir realmente de maneira transformadora, se você puder alimentar a sua ação com luz, sabedoria, harmonia, informação e ser útil realmente. Uma mãe que não tem conhecimento, ela pode não ajudar muito bem o seu filho. O filho tem uma diarreia. E os médicos aqui podem me corrigir, parece que se a mãe escolher dar leite para o filho que está com problema de estômago, ela pode estar mais atrapalhando do que ajudando. Então, o amor, se ele for ignorante, ele não pode ser eficaz, não pode ser sábio. Então, no processo de sermos mais úteis realmente para a humanidade, precisaríamos buscar a sabedoria, buscar a luz, para podermos ser sabiamente, iluminadamente úteis. Se pararmos e dissermos, não, eu quero ser uma pessoa prática e eu vou para a luta e não quero saber de nenhum livro e de nenhuma informação, eu posso ser que nem aquela mãe que não sabe o que dá para o filho que está com diarreia. E não executar o meu ato, não sendo sábio, ele pode não ser efetivo, eficaz e um ato de amor genuíno. Ou seja, o amor também requer sabedoria. E a busca da sabedoria é um extremo ato de amor para que possamos ser úteis e transformadores em nossas ações. E eu estou dizendo isso por quê? Pois a ideia hoje, a possibilidade de compartilharmos o valor de algo transcendente, vem da não temporalidade de alguma informação, de algum conhecimento. Teosofia, sabedoria divina dos deuses ou sagrada, pode ser algo atemporal que se ajusta a algo, a qualquer coisa, de qualquer tempo e de qualquer lugar. Se não tiver essa característica, não é algo abstrato, não é algo filosoficamente correto. Se ela não tiver a qualidade da universalidade, a qualidade da atemporalidade, ela não vai se adaptar a todo e qualquer lugar e tempo. E essa é a questão de buscarmos, na questão abstrata, na questão filosófica, na questão conceitual mais elevada que tivermos, buscarmos a sabedoria que vai se adaptar a qualquer circunstância, a qualquer ocasião e a qualquer lugar. A mente que busca uma sabedoria que não é de uma ortodoxia, de uma parcialidade de pensamento, de uma oposição a qualquer coisa, no sentido religioso, essa sabedoria pode vir a ser útil e transformadora. E é aí que entra um conceito, uma abstração, uma percepção filosófica de todas as potencialidades que essa sabedoria pode nos trazer. A filosofia é um dos segredos de um saber profundo e adequado. Quando nós temos um título acadêmico, doutor, por exemplo, nós temos um conhecimento amplo, vasto de um determinado tema, de um determinado assunto, não é verdade? Qual é o estágio ou nível mais conceituado, academicamente falando, de alguém que dominou a essência e os princípios filosóficos de qualquer área de conhecimento? São aqueles chamados PHDs, não é isso? E o que quer dizer um PHD? É um philosopher doctor. PHD é um doutor filósofo. Que interessante. Para aqueles que prezam só as informações concretas e dizem que o concreto é que é o real, o estado mais elevado de conhecimento é um doutor filósofo, ou seja, ele aprendeu no seu aspecto mental e de conhecimento toda a filosofia no tocante àquela área do conhecimento. E ele domina e pode aplicar numa área muito mais ampla e abrangente do que se ele fosse não-filósofo. Vamos praticar a filosofia um pouco? Ou praticar a abstração? Vamos pensar numa cadeira sem querer diariamente diariamente tocamos o sentido abstrato de um conceito chamado de cadeira. No conceito cadeira, todas as cadeiras são adaptáveis. De todos os materiais, de todas as formas, não pensar em uma cadeira específica, mas pensar no conceito abstrato cadeira. Sem querer, estamos indo para algo que é abstrato, filosófico e que abrange todo tipo. Uma cadeira específica, ela pode quebrar, ela pode ser destruída por um cachorro que está novo e está comendo seus pés, ela pode ser arranhada pelos gatos da casa que desfiam, pegam com a unha e desfiam todo o seu estofado e as cadeiras passam, elas quebram, elas são novas, velhas, bonitas, feias, mas elas atendem ao conceito filosófico, um objeto para se sentar. Então, ao usarmos qualquer substantivo na nossa vida, nós temos também a possibilidade de, teoricamente, abranger todo e qualquer tipo de cadeira. E isso é um atributo mental e humano muito importante, muito valioso. E é aí que uma sociedade chamada de teosófica, pois ela busca a essência, o conhecimento, o saber, a transformação, o trabalho no mundo e o trabalho individual como um todo, nós podemos, ao tocar o aspecto filosófico arquetípico de qualquer coisa, sermos úteis para adaptar o conhecimento em qualquer área específica. Então, a teoria, o conceito filosófico, é algo extremamente importante para a nossa vida prática. Vocês querem um pequeno exemplo? Eu sou aviador, sou piloto de linha aérea. Nos manuais de emergência, nós temos lá no início, no prólogo, determinadas linhas de conduta que devem ser seguidas por todos os pilotos, antes de entrarmos em uma determinada emergência do voo. O piloto deve inicialmente identificar o problema, o piloto deve logo depois verificar se o sistema está funcionando ou se é uma falha de indicação. São exemplos, tá? O piloto deve pilotar a aeronave, não esquecer de designar alguém ou o copiloto para manter a pesquisa da pane e ele administrar o voo, navegar, cuidar para que o avião voe e não perca-se a atenção. Pois já aconteceu de ao sairmos dessa filosofia, os dois pensarem em um procedimento só e quem é que estava voando a aeronave? Deixaram de voar a aeronave e a aeronave caiu. Então, os pilotos e a filosofia principal é identifique, verifique, que voe a aeronave e comece os procedimentos. E aí entra em várias atitudes que se tiver uma luz, se não tiver, várias condicionantes, mas essa é a filosofia fundamental. Se todos os pilotos seguirem essa filosofia, a aviação, ela é muito segura. E não se perder no detalhe do procedimento específico, mas com essa filosofia seguida, a segurança do voo está garantida, mesmo que percamos um motor, nós podemos conduzir com plena segurança o avião monomotor para o pouso, se nós tivermos dois alóis. Então, a filosofia rege os procedimentos. O conceito fundamental garante a saúde do procedimento, seja qual for. Ah, se é o sistema elétrico, se é o sistema hidráulico, se é o sistema de navegação e assim por diante. Então, se você pega primeiro a filosofia e lê, e o interessante é que muitos pilotos não gostam de ler essa primeira parte. Ah, ela é muito abstrata. Vamos logo para o procedimento que eu quero saber o que fazer. E lá no simulador vai se ver se vai ser eficaz ou não. Essa atitude de não olhar o lado filosófico. E quem garante esse lado filosófico e pode ler à vontade sabendo o que vai fazer para qualquer sistema se sai com muito mais tranquilidade e ele pode dar a pane que quiser lá no simulador que ele vai saber se guiar. E é esse o valor da abstração e do conceito filosófico e do conceito arquetípico. Nós estamos tocando um nível que ele se adapta a qualquer tempo e a qualquer lugar. A abstração chamada teosofia, no sentido de algo que seja um pouco mais filosófico, abstrato, ela é de extrema utilidade. Ela é transformadora. Vamos para a natureza humana. Na tradição esotérica nós temos uma divisão do mundo físico em sete subníveis. Além do físico existe um mundo emocional, o mundo das emoções, o mundo das formas de se sentir que também é subdividido em sete subníveis. No nosso campo mental como seres humanos nós também temos sete subníveis na divisão esotérica da nossa natureza humana. Só que no mundo mental nós temos quatro primeiros subníveis, os mais densos vamos dizer assim com vibrações mais densas eles são objetivos e os três níveis superiores do mundo mental no homem eles são mais abstratos filosóficos e são esses três subníveis superiores na natureza mental do homem que sobrevivem à morte física e que são os três conjuntamentos são chamados de o corpo causal no homem. Para aqueles que entendem a possibilidade filosófica da reencarnação vamos respeitar todos os que não concebem ou que não acreditam. Ninguém aqui vai dizer que existe e que deve se acreditar em algo. Mas no conceito da reencarnação esses três subníveis superiores do plano mental e que o homem habita também ali será a causa de todos os seus renascimentos posteriores. Pois tudo que ele aprendeu no mundo objetivo concreto ele vai pegar o substrato e vai tomar como um aprendizado perene. constante real eu posso aprender tolerância sendo pai ou mãe de família tendo seis sete filhos e tolerando eu posso aprender tolerância sendo um dirigente político e entendendo as necessidades dos seres humanos e suas reclamações eu posso entender tolerância fazendo vários tipos de experimentos na sociedade humana que são completamente diferentes um do outro mas o substrato o conceito filosófico e o aprendizado fundamental espiritual é o tesouro da tolerância e assim nós podemos fazer com qualquer coisa no sentido abstrato a compaixão o amor a paz todos os conceitos ou os atributos chamados de espirituais tem uma coisa em comum entre eles eles não são atrelados ao tempo o amor ele é atrelado ao tempo ele tem condicionantes ah eu amo porque me faz bem eu amo para que aconteça tal coisa existe isso se for isso não é um negócio apenas né mas quem ama ama e pronto tem tolerância tem compaixão então o amor o amor verdadeiro ele não é oposto ao ódio ele não tem oposto o amor verdadeiro ele é uma síntese incondicionada do bem querer então é por isso que uma mãe acha um filho lindo mesmo se ele for feio ele acha uma belezinha ele é o melhor dos filhos do mundo mesmo se ele não for ele olha com os olhos do amor incondicional essa mãe também olha assim e não se condiciona com as atitudes ou as incompreensões ou a imaturidade do filho então há um amor que não é oposto ao ódio então ele não está no mundo da polaridade ele não está no mundo das condições dos condicionamentos e assim por diante então o sentido de aprender a amar é escapar do tempo das condições olha eu vou amar você se você se melhorar no seu comportamento tá e você tem até segunda-feira para melhorar o comportamento se você não melhorar acabou o nosso amor tem isso então a a qualidade de amar ela é atemporal ela é eterna infinita o verdadeiro amor nós podemos descer ao amor circunstancial aí não é o amor há um interesse em jogo aí você baixa para o mundo do fenomênico do dual do tempo eu amo por causa disso no passado e amo para aquilo no futuro percebam que todas as qualidades que os grandes instrutores e filósofos e sábios da história da humanidade então o possibilitar de ver a necessidade que a vida põe se ela é para se agir ou se ela é para ficar parado o que que dá uma visão da ciclicidade da vida e isso é um conceito abstrato isso é um conceito filosófico como aquele que sabe que não adianta se preocupar tudo pode passar e ele pode melhorar pode não piorar e assim por diante tudo pode ser bom como tudo pode ser mal o sol é bom ou é mal todo mundo diz ah ele é muito bom você vê as cabeças e vê a concordância o sol é muito bom ele dá vida ele vários ciclos do nosso planeta mas então fica embaixo do sol o dia todo desde as 10 da manhã até o pôr do sol sem proteção para ver se você vai achar o sol bom a água é boa ou é má ela pode ser boa como o mar ela nos mata a sede hidrata dá vida também faz crescer os campos os alimentos mas fica na frente de uma tsunami ela pode inundar e acabar com tudo que você tem e com o que você concebe como o bom então quem dá a qualidade de bom ou mal é aquele que percebe é aquele que se relaciona e as coisas em si não são nem boas nem más elas apenas são e aquele que tem sabedoria conhecimento percepção vai aproveitar cada oportunidade aparentemente difícil aparentemente trabalhosa para um aprendizado mais eficaz nada mais útil para exercitar a tolerância que alguém que nos incomoda que não tem um comportamento adequado conveniente uma pessoa inconveniente um vizinho que o comportamento dele não é adequado nada treina mais e nada elabora mais a tolerância a compaixão e a sabedoria no trato e o tato no trato do que o desafio do que aqueles que estimulam o exercício de uma atividade atemporal como amor compaixão tolerância e assim por diante então a transcendência é estarmos prontos para ao aprendermos o que é o conceito filosófico o que é o conceito abstrato o que é o conceito arquetípico das coisas ele nos dá toda a capacidade de lidar com qualquer coisa em qualquer tempo e em qualquer lugar ele não é condicionado por essas variáveis e aqueles que se focam apenas por exemplo no lado prático da vida e não tem essa luz para guiar e orientar eles podem se debater e ficar numa atividade inútil e que não traz o bem-estar e a harmonia para aquela vida ou aquele que para apenas no aspecto conceitual de conhecimento e não traduz isso em atos de amor afeto compaixão respeito e assim por diante então também está vinculado a apenas uma faceta da vida da vida de conhecimento e com isso nós podemos olhar a irrealidade e a ciclicidade mutável cambiante de toda essa nossa existência e observá-la como a verdadeira dança de Shiva no hinduísmo o universo está dançando o movimento está se fazendo será que eu posso dançar com essa mesma música e estar em paz ao som e ao ritmo da verdadeira harmonia da vida será que eu posso me integrar nesse movimento e será que eu posso entender quando há necessidade de ação e quando há necessidade de ficar só em observação e aguardar a oportunidade de agir uma vida prática é feita de discernimento e discernir primeiro que as coisas passam que as coisas mudam que o universo não é sólido que a matéria que observamos e lidamos não é a realidade última que nós não somos corpos físicos que tem um espírito pelo contrário nós somos espíritos que possuem um corpo nós somos unos com o pai e temos veículos para manifestarmos aqui nesse mundo então é ao contrário e aí a gente estranha no Bhagavad Gita uma obra maravilhosa da tradição do Oriente um guerreiro verdadeiro se consultando com o seu cocheiro que faz o papel do seu componente espiritual mais elevado ele fica estarrecido quando vê na iminente batalha a necessidade de matar os seus conhecidos alguns parentes instrutores pessoas que ele conheceu a vida inteira e ele se prostra se dizendo incapaz de combater e a primeira instrução e que foi chocante foi que a morte não existe você não vai matar os seus inimigos ou seus parentes pois eles são imortais você só vai restabelecer a ordem que está afetada a ordem no reino está afetada pois há uma injustiça e um determinado grupo tomou posse daquela localidade e é uma situação injusta e que é dever dele como um guerreiro trazer a ordem de novo e que ele não precisa identificar a pessoa do oponente ele sabe que a matéria é transitória e que ele não vai matar ninguém que coisa estranha que coisa forte algum instrutor espiritual dizer para um combatente que você deve combater pois a morte não existe você não vai matar nenhum deles na realidade você vai restabelecer a ordem do reino ao vencer uma batalha em que a ordem será restabelecida e que é o seu dever supremo combater esse combate qual é o nosso dever supremo qual é o nosso dever supremo essa obra chamada Bhagavad Gita que nós temos em formato de bolso e é um tesouro da literatura mundial essa obra pode mostrar o que é o sentido do cumprimento do dever que é a verdadeira felicidade e a verdadeira harmonia em termos de paz e ordem toda essa epopeia toda essa história de uma guerra um combate traduz a expressão maior do sentido de um dever que está implícito a cada um de nós e que se seguirmos esse dever sagrado que nos compete a partir do autoconhecimento e de vermos quem somos como agimos o que estamos fazendo nesse mundo e qual é o nosso dever genuíno a partir da nossa natureza mais íntima e que temos ela para doar para esse mundo nós estaremos tocando o ritmo da vida e a expressão mais bela e profunda que a vida reservou para cada um de nós que a natureza colocou em nossa própria estrutura vibracional então nós podemos ser às vezes um guerreiro nós podemos ir de várias espécies há guerreiros de várias espécies nós podemos ser um comerciante nós podemos ser uma pessoa que serve uma pessoa que é leal nós podemos ser um filósofo ou um artista qual é a nossa natureza aonde que ao agirmos a nossa alma canta esse é um bom sintoma façam essa pergunta a si mesmos o que que eu faço que quando eu faço a minha alma canta nesse momento quando se identifica aonde a alma canta aonde a vida vibra com maior intensidade e aonde a felicidade está intrínseca naquela ação aí é o seu dever aí é a sua função na vida aí é o que você tem de melhor para dar doar e trazer bênçãos para a vida como um todo e a vida está pedindo com a sua revelação mais riqueza e beleza e você vai ter a sua para dar e esse é o sentido da verdadeira felicidade aquele que toca a sua real natureza não está atado a efeitos e interesses no resultado de suas ações ele apenas age pela ação em si e há um conceito mais um abstrato filosófico na tradição da yoga que é chamado de nish kama karma 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 quer dizer ação kama quer dizer a sensação o gozo e nish é a negação então há uma ação que você pode fazer executar sem o interesse no resultado de sua ação esse é o segredo de resolver essa lei do karma que puxa se eu faço uma coisa que é ruim eu tenho um retorno ruim se eu faço uma coisa que é boa eu tenho um retorno bom mas ainda o bem tem os seus resultados mas eu ainda estou então cerceado ou inserido em determinadas leis da manifestação quando é que eu me liberto disso tudo? é quando o agente não está interessado no fruto da sua ação aí você sai do interesse temporal de causa para fazer a ação ou de interesse em benefício futuro para fazer a ação e aí a sua ação é inteira não condicionada e você toca um sentido mais elevado de eternidade eu não contamino a minha ação com o interesse temporal logo eu não atuo no campo do eu ou do ego que é feito de tempo de memórias de bagagens de conceitos temporais de educação de passado então o eu é uma é uma resultante de muita memória e de muito tempo mas quando esse eu deixa de ser o motivo e o eixo da ação a ação passa a ser feita por ela mesma e não existiria mais o interesse do resultado da ação mas apenas uma ação inteira que não tem motivação egocentrada porque ele identificou qual é a sua natureza espiritual mais elevada lembra a alma cantando ali naquele escopo a ação é inteira desinteressada e a gente sai da lei temporal toda lei que é causa e efeito ela é ligada no tempo eu planto eu vou colher lá na frente na linha do tempo e quando eu ajo sem interesse da colheita eu me liberto das consequências eu me liberto do egocentrismo e a ação centrada nesse nível ela tem uma inteireza em si que toca a eternidade pois ali existe uma alma cantando seguindo a sua própria natureza sendo feliz estando inteira plena a gente sem um interesse por trás cantando porque se integrou a vida se integrou a sua natureza mais profunda mais elevada e ali ela age com integridade é por isso que aqueles três níveis que falamos na natureza humana e que permanecem após a passagem de uma existência de uma encarnação é por isso que ela é chamada de corpo causal no homem pois ele vai causar todos os nascimentos posteriores pois na atividade anterior ele absorveu e entendeu e incorporou toda a sabedoria e todo o princípio abstrato que compõe a sua sacralidade correspondente e se alguém tocou a tolerância daí pra frente ela é uma posse definitiva se alguém concebeu entendeu e incorporou um amor por qualquer pessoa por qualquer coisa e vibra esse amor ele incorpora isso e isso sendo imortal e eterno estará presente como um fundamento abstrato e uma qualidade intrinsecamente espiritual pronta pra ser manifestada de uma forma diferente em sua próxima encarnação em sua próxima vida então ele toca a eternidade e olha que tesouro quando nós ingressamos em uma sociedade que tem três objetivos por exemplo no caso da sociedade chamada teosófica que ela como seu primeiro objetivo busca formar um núcleo da fraternidade universal sem distinção nenhuma sexo raça cor e assim por diante quando ela no seu segundo objetivo incentiva o estudo de religião comparada filosofia e ciência ou seja você transcende a parcialidade de uma ortodoxia e você vai entender o substrato e vê o que há em comum entre elas e identifica a beleza e a sacralidade de todas elas e quando você tem como terceiro objetivo investigar as leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes no homem ou no ser humano nós estamos nos vinculando a um processo que não é apenas dessa vida e não tem uma bandeira única aqui todos podem entender a sacralidade sobre as vestes do budismo sobre as vestes do cristianismo sobre as vestes do hinduísmo e assim por diante do islamismo e assim por diante em todas elas ou nenhuma delas então nós transcendemos por essa atitude universalista as circunstâncias temporais espaciais e vamos para a essência fundamental isto é um privilégio nós temos um privilégio de enfocar alguma coisa abstrata e de entender os processos totais e com eles resolvermos os problemas mais prementes da humanidade como um todo a tese ou a a heresia da chamada separatividade é um deles eu não entendo que eu faço mal a mim mesmo quando eu faço mal ao meu irmão porque eu não compreendo a unidade da existência se eu compreendesse a unidade da existência aquilo que fere o meu irmão está ferindo a humanidade e eu estou inserido na humanidade então eu estou ferindo a mim mesmo quando eu atuo contra a harmonia e a paz e a beleza da expressão de um irmão que é diferente de mim e assim por diante com todas as questões filosóficas espirituais que tem o poder de transformar a visão e ao compreender essas questões espirituais filosóficas abstratas eu sou capaz de agir com sabedoria e às vezes é não agir externamente objetivamente às vezes é agir o agricultor que sabe o seu ofício ele sabe que no inverno não é hora de plantar que tem outro tempo para plantar e ele sabe quando plantar quando cuidar e quando colher ele se inseriu no ciclo da existência e pode fazer bom uso das leis e pode aonde ele estiver fazer bom uso das leis que ele já conheceu e dominou há uma lei no tocante a cada um de nós e é esse o convite que a gente faria aqui e eu faria pessoalmente como membro de uma sociedade chamada teosófica busca o sagrado em ti mesmo conheça a sua própria natureza encontre-a quando você estiver agindo e a sua alma cantar você está encontrando o sagrado e Shiva estará dançando em você a grande divindade o movimento perpétuo a dança da vida o movimento de pausa e ação o movimento de atividade e repouso poderá ser reconhecido e em função da sua própria natureza você vai poder ao ser íntegro refletindo a natureza sagrada tocar o eterno no que concerne a você e ao tocar a eternidade você vai inteirar-se da natureza do espírito e no hinduísmo há uma definição linda da natureza do espírito é Sat que quer dizer existência Sit que quer dizer consciência e Ananda que quer dizer bem-aventurança ao tocarmos o espiritual em nós a vida se transforma de miséria se transforma em alegria bem-aventurança pois ao tocarmos o espírito na nossa própria natureza nós podemos dançar a dança de Shiva nós podemos ser o que somos sem conflito interno de maneira nenhuma sem exigência do que deveria ser do que a família do que a sociedade exige que seja e assim por diante livres cantando dançando e agindo em conformidade com o sagrado que existe em cada um de nós ali tocamos o espírito ali tocamos a bem-aventurança ali podemos trazer o que de mais sagrado existe em nós e essa possibilidade ao enfocarmos o espiritual ao enfocarmos o abstrato ao enfocarmos não as condições que mudam se alternam se se modificam com o tempo tudo que é composto vai se decompor então ele é transitório ele é irreal mas tudo que é eterno permanente tudo que é sagrado perene esse não se transforma esse é o contato com a divindade e esse é o contato com a eternidade ao contatarmos a eternidade e o sagrado da nossa própria natureza contatamos o sagrado e a eternidade da própria natureza em si como se expressa no nosso caso através dos nossos corpos que são únicos lá naquele estado saberemos sermos uns com todos os outros mas aqui no mundo prático saberemos que temos habilidades específicas saberemos que temos uma função saberemos que tem um trabalho a contribuir com a vida e que esse trabalho é a benção que podemos trazer para o mundo essa atividade é a melhor atividade que se possa estar empenhado encontrando o sagrado em nós mesmos encontrando o eterno enfocando a transcendência daquilo que está aqui no transitório ainda no temporal e partindo o foco para o atemporal para o espiritual para o conceitual para o abstrato tocamos a eternidade essa eternidade essa benção esse sagrado vai fazer a vida cantar em nós e essa canção essa ação é que transforma é a que abençoa é a que vivifica e passamos a viver em muito mais plenitude e harmonia e a não sermos mais fonte de dor e sim fonte das bênçãos da vida que são ilimitadas as bênçãos que ela é capaz de dar e que através de nós ela vai encontrar uma nova expressão para trazer para a vida e se pudermos se enfocar também o transcendente nossa vida prática será muito mais eficaz muito mais rica e a bênção se fará através de nós eram esses os conceitos que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês muito obrigado pela atenção e pela paciência graças e a bênçãos e a bênçãos e a bênçãos e a bênçãos a bênçãos a bênçãos